Fala galerinha do canal Games Imperdíveis, tudo beleza pessoal? Aqui eu estou para começar a nova série que eu prometi, A Hora do Jogo E para essa Hora do Jogo eu trago para vocês um jogo simples chamado Suga Suga Tem lá no Clique Jogos, no site do Clique Jogos, é um jogo simples, assim como o Gumblod Então sem mais delongas galera, vamos para o play, vamos para o jogo E vamos lá galerinha O objetivo é simples, é só você fazer com que o açúcar que vai caindo galera, ele chegue até o copo É muito simples galerinha, olha só como é que eu já vou conseguir, essa aqui o level 1 é muito fácil Então esse é o objetivo galerinha Quanto mais rápido melhor, você vai subindo de level E assim vai aumentando a dificuldade, obviamente Agora vem o level 2, com 2 xícaras Vamos ver de onde vem o açúcar Agora vai de boa hein galerinha Um erro mano, nesse jogo é fatal, você perder o... você perder a gameplay né Ou melhor, você perder o level Não conseguir passar Eu achei bacaninho o jogo galera E trouxe aí então para o canal Vamos ver aqui O que é que eu tenho que fazer E agora velho Os primeiros grãozinhos estão chegando Vamos ver se eu faço isso aqui, ver se vai melhorar Mano, mas aqui embaixo travou velho, esqueci aqui ó Uma xícara até vai ir na outra Achei que iria de boa mano Olha lá hein Deixa já galera, já vai deixando aquele like aí para apoiar essa gameplay Vai cair certinho no copo se eu não me engano Eu acho que não tem como ir para cá mano Pô, vai bem devagarinho mesmo Deixa eu ver se eu consigo fazer uma gambiarra aqui É a gambiarra mano O que que vocês estão achando desse jogo galera Aí eu vou deixar no automático aí Porque vai sozinho agora Ué, não estou entendendo Por que que o... não está... Ah, agora que está contando Ué velho O que que está acontecendo aqui Está vazando Alguém poderia me explicar Porque o açúcar está entrando E não está dando certo Agora vai hein galerinha Agora vamos que vamos Primeiro eu vou encher esse copo aí Depois eu vou encher o outro Agora vamos para o outro Vamos para o outro Beleza galera E é isso aí Esse joguinho eu achei bem interessante Ué, o que que está acontecendo O que que tem a ver esse negócio ali galera Será que tem que filtrar mano Deixa eu ver como é que é isso Ah, galerinha Agora eu entendi Agora vai Agora que caiu a minha ficha Eu tenho que transformar esses açúcar Nesse vermelhinho aqui ó Por isso que tem esse filtro aqui Eu achei que fosse só um efeito Mas não é verdade ó Caramba velho Vai ser tenso O açúcar com certeza vai cair de onde Opa Vou cair aqui Primeiro vamos nesse copo aqui galera Caramba Como é que eu vou fazer Chegar no outro copo ali velho Que mentira E olha lá Até essa letra aqui Ela atrapalha velho Já fiz merda hein Caraca mano Acho que o açúcar não vai pra lá mano Vou ter que resetar galera Vamos ver o que que tem que fazer Vamos ver aonde exatamente o açúcar tá caindo Acho que eu já sei o que vou ter que fazer galera Olha só a gambiarra Que é literalmente uma gambiarra mano Eu vou ter que fazer mais Tipo uma Assim velho Aí vai entornar pra cá Certo galera Aí eu vou fazer outra aqui Pra cair aqui E olha lá velho Peraí Isso Agora vai Agora aqui em cima mano Como que eu vou fazer chegar ali velho Ah Eu acho que agora entendi Olha só a gambiarra velho Olha só o que vai acontecer galera Aqui esse buraco com certeza É pra Eu vou colocar Vou ligar uma aqui Aqui Porque aí vai cair aqui em cima galera E depois vai vir pra cá ó Caramba velho Esse jogo é muito Tem que pensar bem mano O que você vai fazer aqui Porque senão você acaba Se dando mal Caramba Esse jogo é muito legalzinho Dá pra se divertir muito legal Com esse jogo galera Vamos ver se é isso mesmo Olha lá Olha lá Galerinha Agora vamos ver se eu fiz o certo né Vamos ver Ó Ó Ó Foi Haha Que boa mano Espero que vocês tenham curtido galera Essa gameplay aí Então Vou ficando Vou ficando por aqui pessoal Eu agradeço a atenção de todos aí Por estarem assistindo mais um vídeo aí Desse Primeiro vídeo dessa série de É hora do jogo Isso aí galerinha Obrigado Então até o próximo vídeo Vou ficando por aqui Deixa o like no vídeo Comenta o que você achou Sobre esse jogo Se não é inscrito Se inscreva Pra ficar por dentro De todos os outros jogos De todos os outros vídeos E gameplays Que eu vou passar no canal E é isso aí Tamo junto galera Valeu Falou Pessoal Tchau 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 Obrigado.